Platin, Platin e Cê tá bom, bem, começando aqui mais um vídeo de last, galera, olha só, hoje nasci no servidorzinho aqui de um jeitinho bom, viu, bem, nasci do lado de um bootzinho com a doze, ó, vai vir três balas já, bem, aí só na testa dos Platinowski, boa, galera, olha só, eu tô com o Nakon, tá bugado, né, skin, nesta e-book do Alpha Haters, Platin, a-book, galera, nasci, é, tô jogando aqui na conta do TW10, tá, troco, lembrando que vou deixar o link do canal dele aqui na descrição do vídeo do Platinowski, corre lá, bem, e comenta no vídeo assim, ó, não fala assim, galera, vim pelo Alpha não, tá, comenta diferente dessa vez, troco, comenta assim, ó, Platin, cadê os vídeos, bem, vim aqui pelos vídeos, cadê os vídeos, Platinowski, pra nós fazer ele postar mais vídeos, troco, que eu quero muito ver esse negócio de talento aqui, como é que funciona, essas coisas assim, é bem legal, né, troco, galera, então, é, começando o servidorzinho, né, troco, como eu sempre falo pra vocês, iniciar o servidor já farmando, é, combustível, né, galera, matando animais, é, pegando pano, essas coisas assim, pra gente fazer combustível, tá bom? Bom, troco, falando em talento, tá, uma coisa que eu já percebi, troco, você joga igual o Alpha, assim, jogar só por diversão mesmo, galera, você tem que querer jogar pra ganhar, pegar medalha, essas coisas aí, pra ficar passando raiva, galera, não compensa upar talento, tá, no caso, o que eu quero dizer, troco, não compensa você gastar dinheiro com isso, tá, porque você vai gastar muito bem, pra você deixar sua conta full talento, tá, troco, é, então, galera, na minha opinião, pra quem joga igual eu, por exemplo, ó, que jogo só por jogar mesmo, pra gravar vídeo pra vocês, não jogo mais sério, esse tipo de coisa faz muito tempo já, né, troco, é, então, não compensa, tá, galera, por quê? Porque não adianta, troco, por exemplo, você ficar full talento, e você trocar tiro com outra pessoa full talento, quem atirar primeiro é o que vai ganhar, não importa se você tá com full talento, e o outro tá, tá com full talento, eu não entendi o que eu quis dizer, mas eu acho que vocês também não entenderam, né, Platinum, enfim, Platinum, que não compensa, tá, galera, porque se você tá full talento, a não ser que você pegue um peladinho, né, troco, sem talento nenhum, igual o Alpha deve dar a vida na minha outra conta lá, troco pra conta nova, não tem talento nenhum, então, se você tiver full talento, se trocar pro EVP com um bootzinho, né, troco um iniciante, é, com certeza, você vai sair ganhando, né, galera, a não ser, né, Platinum, se você bate de frente com o outro que também tem talento, né, a não ser o mínimo de talento, só um talento upado, que é aquele de, é, se não me engano, dá 8 tiros seguidos, né, troco, o próximo dá 100%, ou seja, se você dá 8 tiros com uma arma que dá 30 de dano, o nono tiro, que é o 9 tiro, né, troco, vai dar, é, no caso, a arma da 30, ela vai dar 60, troco, ou seja, uma M4 que você pegar da vida aí, Platinum, uma QBZ, né, Platinum, te dá 8 tiros, de 57, no próximo vai dar quase 200 de dano, né, bem, 100 e pouco de dano, né, troco. Quem pensa, galera, não adianta, tá, ah, vou colocar meus talentos tudo pra mim trocar o PVP, não vou ficar morrendo igual bosta, vai morrer igual bosta do mesmo jeito, Platinum, porque você vai sempre encontrar alguém que tem também talento, e não adianta, Platinum, que é igual lá no Rush agora, tá, galera, quem atirar, quem vê primeiro, é o que vai ganhar o PVP, não adianta. Ainda mais essas 12zinhas, velho, aí, né, você mata o cara, tá pelado, não tem nada, aí o cara volta, tá lá com a 12 travada, né, troco, hein, você pode matar o cara 1 milhão de vezes que ele continua com a 12 dele travada, né, e uma hora ou outra ele vai conseguir te matar, mesmo que você esteja full loot aí, full steel, full ferro, enfim. Enfim, roupa de osso mesmo eu nem uso mais, galera, eu inicio o servidor, não uso mais roupa de ferro, roupa de osso, essas coisas eu não uso mais, porque não compensa, troco, não adianta se o cara te dar dois tiros com essa bosta dessas 12 aí travada, o cara te mata, e aí uma vez você não quer ficar matando o cara, porque você sabe que ele tá pelado, é porque é chato, né, galera, você fica gastando munição à toa, fica matando pelado, só que, se você deixar o cara vivo, o cara vai e te mata, né, troco, essas 12 velhas nojentas travadas aí, né, bem. Mas enfim, né, troco, é o jogo, né, bem, tem que aceitar perder, né, platinovist, uma hora você ganha, outra hora você perde, porque quem ganhar não vai nem perder e nem ganhar, vai todo mundo perder, platinovist, adiumi, platinovist, já estocou o vento hoje, platinovist, eita, platinovist, eu tô sabendo que você tá estocando o vento, bem, e aí você tá soltando esses ventos perto dos outros, né, platinovist, eu tô sabendo disso, viu, bem, você é um platinovist safado, bem, tá estocando o vento igual adiumi, depois você fica soltando esses ventos perto dos outros, né, platinovist, Mas essa é a vida, né, tropa, então, enquanto uns estocam o vento, outros saldam a mandioca, lá ele, né, platinovist, que outros saldam a mandioca, outros preferem os grandes, né, vai saber, né, tropa, é a vida, bem, cada um tem as suas escolhas, né, platinovist, e eu espero que você faça a escolha certa, viu, platinovist, galera, eu tinha desequipado já essa skin de cama aqui, ó, eu desequipei todas as skins, tropa, que ele, que tem na conta aqui, porque, como eu falei pra vocês, né, galera, essas skins todas bugadas, eu só não me engano, eu esqueci de ofar ainda Oi, platinovist, ei, morreu com a bosta, ei, morreu com a bosta, olha, um tiro em casa só, tropa, apesar que eu tirei de perto, mas só tiro, então, onde são esses caras, será que foi planador, tropa? Ah, já fizeram a venha, já não, galera, ó, platinovist, ei, ei, morreu com a bosta, platinovist, ah, não quis usar o reviver, ó, já fizeram mesmo o desgramado, tem outro aqui dentro, vem cá, platinovist, correu com a bosta, ei, tem, liberadão, morreu com a bosta, Não, é tudo peladinho, velho, ó, ó, parece que tem um pouquinho de loot até, vou levar esse aqui rapidinho, lá, já volto aqui, galera, se eu deixo travado, vambora Bom, galera, esse cara aqui me matou, tropa, eu não consegui mostrar pra você que eu tinha, na hora que eu saí dali que eu peguei o loot do cara, eu parei de gravar, né, tropa, pra poder salvar o vídeo E depois, na hora que eu voltar, colocar pra gravar de novo, e aí na hora que eu fui saindo aqui, esse cara apareceu e acabou me matando, aí eu voltei aqui rapidinho, já matei de novo, e já peguei o loot, né, bem Meio complicado, galera, esse negócio, eu vou pegar um outro celular, como eu falei pra vocês, né, esse mês agora, que vem, ou no outro ainda, eu quero trocar de celular, galera, eu quero pegar um outro ROG Phone, tá, pra quem não sabe, eu jogo no ROG Phone 5S, tá, tropa E eu vi na internet agora, é, ontem, ontem, esse dia atrás, né, tropa, eu olhei na internet, que tem já o ROG Phone 6S, tropa, 6S Pro, alguma coisa assim, ou o ROG Phone 7, se eu não me engano Eu tô esperando, galera, ver se vai sair outro modelo, né, tô fazendo umas pesquisas, ver se vai sair já outro modelo, tipo o ROG Phone 7, ou o maior, alguma coisa assim, né, galera, pra mim não comprar o ROG Phone 6, por exemplo E aí, no outro dia, já saí, no outro mês, saiu o ROG Phone 7, né, tropa, então eu tô esperando pra ver se vai ter alguma atualização desse celular, pra mim comprar o último modelo, né, tropa, o último lançamento aí Pode não ficar passando raiva, né, tropa, principalmente em questão de, é, memória RAM, né, tropa, e também memória do celular mesmo, né Olha, olha, olha o platinho aqui, tropa, o cavalo voador, galera, quer ver, ó, olha que bicho mais escuro Olha, olha lá, olha isso, olha isso, galera Cara, pode fazer uma barra de três andares e o cara pula tranquilamente, ó Engraçado, né, galera, os caras veem isso daí, ó, todo santo dia, tem alguém reclamando, colocar esses cavalos, apesar que colocaram folhados no cavalo, né, tropa Eles falam, eu falo aí pra eles, assim, olha o platinho, olha o platinho, tem, libera dano Olha o platinho, agora eu tô com talento, velho, vem, ruxa nova, vem seu bolo Errei o tiro, ai, platinho, que desgraçado Vem o outro, vai virando e tem, morrer com a bosta Ah, eu vou usar meu reviver, cara, que esse dano, eu vou usar meu reviver mesmo Não tô nem aí, bem Pronto, vem Olha, ai, tinha, ele tava de bicicleta e tinha carregando uma outra aqui, ó Ai, platinho, viu Toma, toma Corre, acelera, bem, acelera Boa, vai um pouquinho pra frente aqui, tropa Deixa eu ver se eu consigo escapar dele, né Ah, vou usar de novo, que esse dano, não tô nem aí, bem Foi feito pra usar e eu tô usando Ah, ele já perdeu a coisa de energia dele lá, a bolota Não, mas agora vai na bolota do zói Porque a bolota que protege ele já perdeu Agora vai perder a bolota do zói também, toma Morreu? Morreu, boa Tomara que venha chapa e engrenagem, né Eu quero fazer meu planador, se eu não fizer meu planador, tô lascado Boa, boa, vem engrenagem, tropa É 15 engrenagem e 10 chapa Quer dizer, 15 chapa e 10 engrenagem, né Meu, amizão canabrava, vambora daqui, bem Bora, acelera, bem, acelera, platinho Cadê a bicicleta? Ah, tá aqui, ó Vou nem colocar outra no chão, não Outra bicicleta eu já joguei fora, na verdade Antes de chegar lá na base Eu tenho que tirar ela daqui do chão, né, galera Porque senão vai mostrar pro platinho onde tá minha base, né, bem Eu tenho essas estratégias, tropa O que que eu faço? Quando tem alguém que fica perturbando eu na minha base, galera Eu pego a bicicleta e deixo na frente da base Porque o cara vem perturbar e eu não dou moral pra ele O cara vai embora Só que ele não vai embora de a pé, né, bem Ele vai pegar minha bicicleta E adivinha, tropa Ele vai pegar a bicicleta e vai diretamente pra base dele, né, Platinovski E aí, galera Eu já descubro aonde que tá a base dele, né Porque eu olho no mapa, tá aquele branquinho O branquinho, né, tropa Onde que tá a bicicleta E eu vou correr na base dele, né, bem E aí, quando ele menos espera Acorda na praia Vixi, eu esqueci de desequipar a skin da cama ali, ó Bom, galera Tem uma base aqui da frente da minha aqui, ó Acho que eu mostrei pra vocês Acho que ontem Não sei, tropa No vídeo de ontem Ah, não O vídeo de ontem eu tancelei, né, tropa Por causa da Que eu tive que sair do servidor, né, tropa Pra poder ajudar os platina lá Eu vou colocar três bombolas aqui, tropa É aquela três bombolas que você ganha da missão, tá Eu vou colocar mais dez aqui Mais sete, por exemplo Vai ficar faltando três É, trinta, né Então vai ficar faltando vídeo Então eu vou colocar o dez Coloquei três Mais sete, dez Ih, perdi as contas Plat, ah, bem Deixa o like no vídeo, viu, Platinho Lembrando que o Alfa tá lá na Costa TV, bem Se inscreve lá na Costa TV Pra tirar pra você não perder nenhum vídeo A continuação desse vai tá lá, viu Então, Platinovski A continuação desse vídeo aqui, galera Eu vou postar aqui também, tá Mas pra você que quer assistir antes, né, bem Então já corre lá E assiste esse vídeo aqui A continuação desse vídeo aqui Hoje ainda, tá, Platinovski Aí, tropa Eu tava raidando a base aqui, galera É de um fã, ó Eu tava conversando com ele antes já, tropa É, só que eu falei pra ele Que eu já ia ter que sair do servidor, né, tropa Pra poder ajudar os outros criadores de conteúdo lá A gravar os vídeos do Evo, né, tropa A pedido do Evo lá E aí eu tive que ir a... Já tinha falar pra ele, né, tropa Que eu ia sair do servidor E aí a gente não ia ter como jogar junto aqui, né, tropa Não ia adiantar, na verdade, né Vai, Platinovski Cadê ele? Caraca, tropa Quase que eu raid a base do Platinovski Ele é... Parece que é uma base só de PVP Que ele pode, gente Não, nem, não Corre na bosta? Onde você vai com esse loot? Ah, cadê ele? Eu acho que é ele, ó O que é isso? Eu acho que o que é isso aqui, tropa? É o marcador Mas por que que o marcador do TWD é diferente? Ó, galera O Platinovski me deu o loot do gabinete dele aqui, tropa Ele falou que vai ficar só com o loot de PVP mesmo Pra trocar PVP, né, tropa? E já fizemos a top, né, Platinovski? Olha isso O tanto de pedra e madeira, bem O Platinovski gosta de madeira, viu? Olha, tem uns dois baús de madeira na base dele Platinovski Olha, trouxe mais... Meu, a mijocana brava Muito obrigado, Platinovski Muito obrigado, bem Como é que é o nome dele? Vamos pegar o nome dele aqui Caraca, tropa, olha isso Nossa, o fur veio um pouquinho Opa, a engrenagem Olha só isso Meu amizão canabrava Muito obrigado, Platinovski Tamo junto, é nóis O Platinovski Felipe, ó Um salve pro Felipe aí, bem Tamo junto, é nóis, Platinovski Que ajudou muito, viu? Ajudou muito mesmo, Platinovski Já que eu tava precisando, galera Ia ter que sair pra farmar madeira agora E o bom que daí eu não preciso perder tempo, né, tropa? Farmando madeira E pedra também, né, galera? Porque depois eu vou fazer a base principal Apesar que eu não vou ficar no servidor, né, tropa? Mas eu não vou ficar deixando minha base à toa ali também, né, Platinovski Aquele ali eu vou deixar só de isca, né? Com o Platino raidar e gastar bomba Ah, bama Ah, o prejuizinho, Platinovski Eu adoro, galera Entrar no servidor gringo Principalmente o servidor, aquele Siamix Que tem uns caras muito Tox lá, tropa Aquele Siamix, eu vou falar pra vocês, galera É muita gente Tox, tropa E gringo, né? Não é BR não, tropa É gringo, tá? E aí eu entro lá, galera Eu faço um monte de arvãozinhos E eu pulo pra ferro E tudo essas coisas Oi, Platinovski Vou colocar a bomba aqui, droga Só pra zoar com ela Cuidado, Platinovski Ele viu? Ele viu? Não vai sair não, safado Não vai sair não, Platinovski Você vai ficar preso aí, bem Ah, então Platinovski Ah, o meu vizinho, será? Acho que é Porta Oxi Base trap, é? Base trap Me preocupa não, Platinovski Base trap, o alfa é profissional, bem Ah, não tem espinha aqui não, tropa E agora? Será que tem espinha aqui Ou será que não tem? Oi, Platinovski Tem Cadê a dança? Morreu igual a bosta Ai, 110, né? Meu Deus do céu Um tiro de dor desse aqui, galera Deu 300 e pouco de dano Ah, baba Ah, Platinovski Vai explodir, viu? Oh, meu Deus Olha a distância que eu tô E eu ainda por cima Tô atrás da porta, bem Platina fazendo Platinagem Sempre, né? Sempre fazendo Platinagem Se não fizer Platinagem É porque não é Platina É ruim de mira, viu? Olha isso, galera Vai, Platina Tá bom, vai Me mata logo de uma vez Oh, Platina, velho Rui de mira Ah, meu zaroio Coitado, viu? Tem que fazer uns Treinamentosinho aí Platinovski Ah, agora você fechou a porta Platina, safado Não adianta mais não Agora voltei pra raidar, bem Ah, bando Acho que isso aqui é meu vizinho mesmo Tropa O Felipe que eu falei, ó Vai, Platinagem Ah, ele aqui Dois, três Pronto Cuidado, Platinagem Vai explodir Eu falei Vai explodir Ah, que isso, tropa Uma bomba bugou Ah, bamba Eu odeio Ai, está de ferro aqui, galera Eu odeio quando isso acontece, tropa Eu odeio, odeio Hoje mesmo Eu estava raidando uma base Aqui no outro servidor, tropa Fui raidando uma base Coloquei dez bombas no teto Só três contou Ah, bamba Resumindo, né, tropa Sete bombas a hora Foi tudo por beleléu, né Foi tudo embora Porque perdi tudo, tropa Só contou três Das dez que eu coloquei E é ruim que aí Principalmente pra quem joga só, tropa Eu vou com as bombas soltadas Ai, socorro Platina, me ajuda aqui, bem Boa Valeu, Platina Tamo junto, é nóis É, conforme ele vai abrindo as portas aqui A gente vai descobrindo Onde que é que ele está Esse loot dele, né, tropa Boa Aqui eu termino de quebrar no facão Facão não, né, tropa A tramontina, bem Boa, já vai quebrar Quebrou E aqui Onde que vai isso aqui, meu Deus Boa Com as quebrando Doce Ó, outra cama aqui Já vamos quebrar também Lembrando, tropa Pra você que não é inscrito no canal Bem, se inscreve Galera, deixa seu like no vídeo Follow me Pra incentivar o Alpha A continuar com os vídeos Pra continuar Porque se não desanima, meu bem Porque se leste Que eu ia falar pra vocês, viu, tropa É um desânimo total 100% desânimo Platina safada Ah, o Gabriel está aqui, galera, ó Não, pior que não dá pra saber Se está aqui mesmo, tropa Ah, aqui só cabe uma forja Não tem mais nada além de forja Estranho, o cara colocou uma Tá lá, tropa Parecia uma base treta Que isso, galera Como é que eu não vi Essa bomba aqui, bem Onde é que ele está Deixa eu sair pra fora aqui, galera Vou aproveitar Vou levar esse loot pra base Já acabou as bombas mesmo Vou levar esse loot pra base aqui, tropa Depois eu já volto com mais bombas O gabinete dele Acho que não vai ter como radar não, galera Tá muito escondido Então, enchido na vida aqui rapidinho Ferro já leva pra Quando morreu O ferro já fica travado, né E aqui Não, aqui foi onde veio Ah, entendi, galera É uma base Não, mas não faz sentido isso aqui não, tropa Base treta meio esquisita Se é que é uma base treta Aqui não parece não, viu, tropa A outra porta aqui Ah, galera Esquisita essa base dele aqui Se for uma base treta É uma base treta muito esquisita, viu Ah, não é base treta não, galera É porque ele, coitado Ele deve ser iniciante, tropa Ele deixou ativado aquele negócio De não abrir porta automática, né Não fechar automático Tem que cuidar, galera Pra quem é novo no jogo aí, ó Mexer nas configurações, tá Sempre leia o que tá escrito lá, pretinói Porque senão você acaba se ferrando bem Igual esse pretinói aqui, por exemplo Você sai Pra que que exige isso daí, pretinói? Pra começar, né Essa configuração de não deixar a porta abrir automático É quando você vai carregar alguma coisa pra dentro da base, tá Olha, pretinói Tramontina Plim, flim A gente pode retramontina do alfa, velho É facada no lombo do Platino Saiu só as tribas pra fora, velho Platino Viu falar que saiu o cérebro, né Mas o Platino não tem cérebro, coitado Ele não tem É Platino O Platino tá falando que o gabinete dele tá aqui dentro, galera Que é uma parede de pedra Quer dizer, de madeira, né E a outra de pedra Mas aqui na frente tá aberto Bom, galera Vou levar esse loot aqui pra baixo Depois eu volto aqui rapidinho Vou aproveitar buscar mais bomba também E ver se acha o gabinete, galera Se não achar o gabinete, não adianta, não Vou ficar procurando não Porque ele não vai gastar loot à toa E falando nisso A gente não vai gastar loot à toa E não vai pegar loot nenhum, né Porque o cara não tem loot Então não vai ficar perdendo tempo ali também, né Chegando aqui na basezinha já, bem Ai, meu Deus Fica abandonado igual também Que esse dano Acelera, bem Acelera, Platino Galera, é semana que vem, tropa Provavelmente essa semana Essa semana ainda, tá, galera Essa semana ainda eu já volto pra vocês E com os vídeos normais, tá, tropa Os dois vídeos por dia, tá bom Então eu vou postar pra vocês Na parte da manhã Sete horas da manhã um vídeo E na parte da noite, né, tropa Sete horas da noite eu posto um vídeo Outro vídeo, tá É, no caso, galera As lives Quando começar as lives Eu vou postar um vídeo de manhã, tá, tropa E na parte da tarde Eu faço a live, tá bom Vai ficar como se fosse dois vídeos normal É, esses dias Esses tempos atrás aí Que eu fiquei sem postar dois vídeos por dia, né, tropa Eu falei pra vocês Foi questão de falta de tempo, tá, tropa Eu tava fazendo aí a transição, né, tropa Da aviação Só pro YouTube, tá, tropa E nesse mesmo tempo, galera Acabou acontecendo muita coisa boa, né, tropa Foi questão de contrato Patrocínio, essas coisas aí, tropa Aconteceu muita coisa Pelo mesmo tempo, tá, tropa E acabei ficando mais sem tempo ainda Então é por isso que eu pedi pra vocês Um pouquinho de paciência, né, bem Que logo, logo O Alpha ia voltar normal, tá bom, tropa Então agora já começou A amenizar um pouco as coisas aí, tropa Deu tudo certo Graças a Deus E graças a vocês também, né, tropa Pelo apoio de vocês aí Muito obrigado pra vocês também, tropa É... É como eu sempre falo pra vocês, hein, galera Você vai se esforçando Se esforça, se esforça Sem querer resultado, né, tropa O resultado vai vir automaticamente, né Não, isso é fazer as coisas Sempre pensando em dinheiro, né, Platinov Porque o dinheiro não é uma conquista, né, tropa O dinheiro é uma consequência, né, bem Então, é... O seu foco tem que ser o seu objetivo, né, Platinov O seu trabalho Aquele objetivo Ah, mano O seu foco nunca pode... Que Platinov, ele upou agora? Ah, não, é porque tem outro, ó Eu não vi aquela ali O seu foco, pra gente, ó Nunca deve ser o dinheiro, né O dinheiro não é foco O dinheiro, ele é... Ah, mano O dinheiro é resultado, né, bem Result... Ai, Platinov, tem ele pra dar Morrer igual a bosta Coitado, não tem mais nada, não, galera Ele já mudou o Gabriel de lugar também, ó Acho que o Gabriel tava aqui mesmo Ai, Platinov, feliz Socorro, Platinov, me ajude-me Help me Bom, galera, voltei aqui mesmo Só pra perturbar o Platinov, ó Vou ficar aqui o resto do... Do tempo agora só perturbando ele Coitado Ele já quer fazer amizade, ó Já desistiu de tudo E como eu falei pra vocês, né Não parece que é uma base boost mesmo, não, tá Não é base boost, não, né Porque o cara é iniciante mesmo E aí ele não sabe fazer base, né, tropa Ele acabou mexendo na concentração E não sabe, né Agora no projetivo Aba No projetivo também Oi, Platinov Coitado, ó Eu tô com dó do coitado Eu vou quebrar essa cama dele aqui, ó Ele vai ficar sem cama, sem nada Ele vai nascer lá na praia Não tem mais nada aqui Não dá pra sair daqui, ó Ai, meu Deus do céu Quebrar isso aqui, ó Cuidado aí, Platinov Vai explodir, bem Vou colocar lá na porta, ó Vou colocar no teto Que quebra a porta junto Cuidado aí, Platinov Vai explodir, bem Poxa, Platinov Eu ainda avisei Que a bomba ia explodir Ah, não Não era pra usar o planador, tropa Aí, ó 50 combustível 50 não 41, né 41 combustível jogado no mato Boa, consegui Não tem luxo, não tem mais nada aqui não, coitado Peladinho, coitado, Platinov Bom, galera Vou terminar de quebrar esse Vou quebrar o teto que tá aí embaixo aqui, ó Da cama dele Ele já quebra tudo de uma vez só Vai, Platinov A Tramontina, bem Tramontinav Coitadov Não adianta, Platinov Foi mal Eu sinto muito, mas Você deixou o Alpha com raiva, bem E deixou o Alpha meio confuso, né, Platinov Se você deixou o Alpha confuso Você toma raid Se você deixou o Alpha com raiva Você toma raid Se você deixou o Alpha leve Você toma raid Enfim, de qualquer jeito Você toma raid, bem Se você não tomar Oi, Platinov Tem liberdade, mas jogou a bosta? Platinov A Tramontina, bem De novo? De onde foi que esse cara saiu, tropa? Esse cara parece que sai debaixo da terra Não tem lógica Bom, galera Esse é o vídeo Vai ficando por aqui Se inscreve no canal Deixa seu like Valeu e foi!